Eu fico impressionado com o tanto que a galera gosta de tentar arrumar desavenças entre vocês dois. Pra explicar a separação. Porque assim, a gente que acompanha, não conheço, não conhecia você pessoalmente antes, mas a gente que acompanha um pouco mais, conhece vocês, um pouco do temperamento, não transparece isso pra gente, né? Sempre acha que quem é mais de fora, quem só ouviu falar de Vitor Léo, assim, inventa essas coisas. Como que vocês, vocês não, você lida com essa bobeira, de fato, vocês brigam. A verdade é a seguinte, o Vitor e o Léo, enquanto profissionais, enquanto cantores, eles tinham realmente muitas desavenças. Isso eu acho que é natural. Natural, muitas diferenças, né? Quando você junta a irmandade com a sociedade, é complicado. Então assim, muitas vezes pra tomar uma decisão, fazer uma escolha, cada um olhava pra um lado, né? A direita e a esquerda, e aí? Como é que vai achar a linha linear dessa história? É complicado. Então assim, com o tempo, em 27 anos, eu acho que a gente teve uma linda história, viu, cara? A gente teve muito mais vitória do que derrota. Então as brigas, eu acho que foi um tempero, foi uma pimentinha que teve, mas só de vez em quando, assim, sabe? A gente teve muito mais coisa boa do que ruim. Somos gratos pela história que a gente construiu, somos orgulhosos do que a gente fez, do legado que a gente tem, especificamente artístico, né? É um legado que fica aí pra anos e gerações e mais gerações. A gente se preocupou com isso, tanto eu como meu irmão. E eu acho que é isso que fica, viu, cara? O resto vai tudo como folha ao vento, assim. As picuinhas, o vento se encarrega de levar, entendeu? O que fica mesmo é a essência buscada. Claro. Mas pro momento de você chegar e falar assim, vamos dar essa pausa, só pra esclarecer assim pra galera, teve, foi uma briga que motivou, foi alguma coisa assim, alguma dessas brigas? Não, nenhuma briga. Um consenso. Não houve um fato intrínseco que determinou uma separação, nada, nada.